DJ Jôs é só mandelão atualizado porra DJ com MDK, o mais brabo do mandelão Esse é o DJ Lucas Lopes, o moleque é o bicho é o prêmio Tô cheio de ódio no peru, e hoje que eu acabo com essa vagabona Tô cheio de ódio no peru, e hoje que eu acabo com essa vagabona Tô chupando na piroca, eu balanço no guarda-chuva Tô chupando na piroca, eu seguro na sua nuca Tô chupando, tô chupando, tô chupando, tô chupando Tô chupando, tô chupando, tô chupando Ela só tem 15 anos, só quer dar porque diz que machuca Já que você tá foneiro, então chupa Então chupa, então chupa, então chupa E hoje que eu acabo com essa vagabona Tô chupando na piroca, eu balanço no guarda-chuva Tô chupando na piroca, eu securando sua nuca Tô chupando na piroca, eu segurando sua nuca E chupar, e chupar, e chupar, e chupar, e chupar Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá fumendo, então chupa, então chupa E chupar, e chupar, e chupar, e chupar